Olá pessoal, olá produtores de flores de todo o Brasil, em especial os produtores do projeto Flores para Todos, que está terminando agora a décima fase em todo o Brasil. Nós estamos no município de Picada Café, na Serra Gaúcha, uma das regiões mais pujantes em termos de empreendedorismo no Brasil, e aqui entregando resultados da décima fase do projeto Flores para Todos, com as culturas do girassol, da Estates e do Ladil. Nós estamos aqui, final de tarde, nesta sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, todo mundo já está em direção às suas casas, e agora nós chegamos àquele momento de fazer uma avaliação. Primeiramente, nós estamos aqui com a extensionista municipal, aqui da Imateria RSS Car, do município de Picada Café, a Elisete, que coordena as ações aqui no município. Então, inicialmente, Elisete, por favor, se apresente com as redes sociais, Fenoblade, e o que aconteceu hoje à tarde aqui em Picada Café? Então, prazer em receber toda a equipe de Fenoblade aqui em Picada Café, onde foram recebidos os resultados da décima fase do projeto. Foi muito interessante, o nosso público aceitou o nosso convite e esteve aqui, pôde conferir muitas informações e trocar muitas experiências do cultivo do girassol, da Estates e do gladiulo, todas as três variedades produzidas aqui em Picada Café. E quantas pessoas tiveram esse dia de campo hoje aqui, Elisete? Passaram de 70 pessoas, o que nos deixou muito felizes, porque foi muito calor, e as pessoas compareceram e, de fato, até agora aqui estamos no final da tarde, porque, de fato, o assunto foi de muito interesse de todos. Beleza, muito obrigado, Elisete, por toda a dedicação aqui da Imateria, toda a dedicação do Rafael como chefe aqui do escritório municipal, e também parabéns pelo excelente trabalho aqui com as produtoras, tiveram vários municípios aqui também. Então, a gente agradece e parabeniza vocês, porque o pessoal são os extensionistas da Imater, municipais da Imater, no Rio Grande do Sul, que conduzem o Projeto Flores para Todos aqui no Rio Grande do Sul. E aqui do meu lado está a Adelaide, que é assistente técnico regional da Imater de Caxias do Sul, que é a Imater aqui da região, aqui da Serra Gaúcha. Então, Adelaide, mais uma vez, muito obrigado pela Imater Regional de Caxias do Sul, entrar no Projeto Flores para Todos. Então, fala um pouco para os nossos seguidores, quando é que a Imater Regional de Caxias entrou, quantos municípios já passaram pelo projeto? Bom, nós, então, primeiramente, agradecer a oportunidade de poder participar do Projeto Flores para Todos. Nós estamos agora, então, participando da segunda fase, que participamos primeiramente na nona fase, com três municípios. Conseguimos evoluir grandemente, né, professor Meireu, passando agora, então, nessa décima fase, a contar com nove municípios aqui do Regional de Caxias, né, e tendo uma demanda, né, de mais municípios que estão solicitando o ingresso dentro do projeto. Mas eu queria destacar, sim, né, que nessa tarde aqui que a gente teve a oportunidade de ver resultados do trabalho efetuado, né, pelos nossos colegas nas unidades municipais da Imater, né, e a gente vê a satisfação, né, das unidades de produção que estão participando, tanto em termos, né, de enxergar o componente da floricultura como uma alternativa de renda a mais, né, para a propriedade, mas também por ser uma atividade prazerosa, que traz bem-estar para quem produz, né, para quem compra, né. Então, realmente, né, é com grande satisfação que a gente, né, colhe esses resultados no sentido de mostrar a evolução da nossa região em termos de participação, né, dentro do projeto e também de ver, né, que cada uma das produtoras, dos produtores que participam dos projetos, das escolas que participam no projeto comentando e daqui a pouco, né, surgindo novos produtores a partir das experiências nas escolas, né, do ter, né, então, a satisfação deles, né, com relação a esses resultados obtidos, né, então isso é muito importante para nós, né, e esse é o que a extensão rural preconiza, né, poder levar alternativas, né, que tragam, então, a geração de renda, tragam bem-estar social, né, para essas pessoas, então, nosso grande agradecimento à equipe, né, da Universidade Federal de Santa Maria que nos proporcionou, né, a participação dentro do projeto, em especial à equipe da comunidade, né, professor Miguel, né, e em especial a sua pessoa também, né, a professora Lino, a Regina, que nos amparam aí, todo, né, o grupo aí por trás, nos subsidiando aí com informações, destacar assim, ó, como eu estava colocando antes, que na verdade, cada uma dessas unidades de produção estão participando na construção, na evolução, né, na nossa especialização em cultivo, né, dessas espécies, né, em nossas regiões, em nosso estado. Isso é muito importante, nós nos sentimos participantes. Então, muito obrigada pela oportunidade. Beleza, muito obrigado Adelaide e Elisete, olha realmente o trabalho aqui da Regional da EMATER na Serra da Rússia, que é um trabalho diferenciado, a gente notou desde o primeiro momento que, né, a Regional entrou e agora a gente colhe os resultados e entrega esses resultados. Então, muito obrigado a todos os extensionistas da EMATER, né, do Rio Grande do Sul e também, pessoal, se você está assistindo esse vídeo aqui no canal YouTube Fenoglage, não se esquece de dar um like, de se inscrever, é de graça, pessoal, vale muito a pena, se inscrevam no canal, né, e compartilhem esse vídeo. E também aproveito para convidar a todos para assistirem e acompanhar os canais digitais da EMATER RS Ascar, né, na internet e nas redes sociais. Certo, pessoal, caminhamos com a décima fase do projeto Flores para Todos, continuamos na entrega de resultados, nos próximos dias vai ter muita coisa acontecendo por todo o Brasil, de norte a sul do Brasil, o projeto realmente entregando resultados. Certo, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até.